E fala galera beleza? Tamo de volta em mais um vídeo dessa vez trazendo minecraft, vamo lá que no ultimo episodio a gente construiu aqui a caverninha, nossa casa em baixo da terra, lá ta o quarto, aqui a construção aqui pra guardar, eu tinha feito aqui a pontezinha só pra ir até ali pra ver como é que tava as coisas, agora a gente vai explorar né bom, esquentar umas carnes aqui, colocar fogo no forno, era aqui né vamo lá, esquentar aqui, vou dar tipo uma minerada por ali, eu já fiz uma picareta de ferro aqui pra pegar bastante aí a gente, nesse episodio a gente vai minerar, beleza? Feito! Sério, eu to apertando shift pra correr, sendo que não é pra correr, deixa ver se eu tenho tocha, não vamo lá, sobrar no estique, falta tem que pegar mais carvão, bom, desse aqui, já tem carvão, e tem um ferro aqui em cima né não sei como é que tá as coisas aqui, tem que ver se tem continuação, se não tiver a gente desce será que a gente pergunte? será que a gente pergunte? não! ufa! peguei, esse é o carro, hein deixa ver que ele tem pra cá olá 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 o que é isso? pegar aqui, carvão o que é isso? tem vários locais aqui ah tá aqui que louco ah, não alcanço a gente, senão ia colocar uma tocha ah, parou a música música do Minecraft olha aqui né pega uns ferros a gente vai pegando, vai fazendo tocha e vai abrindo caminho aqui pra saber que já passou, sabe? que não opa, tem nave ai, tem um curteiro ali pior que eu não tenho escudo e não tem nem um... nossa, ele vem, não ok ele nem fecha olá olá opa, acho que a gente já passou ali não, 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 é lava isso, tem um buraco ali olha só que bugado espero que não esteja muito escuro ai pra vocês tem ferro aqui pra mim tá um pouco eu não sei ainda ah, aqui acaba ué, tem terra aqui tem terra aqui não faz sentido ó então tá né tem terra aqui também acho que tem uma lava aqui em baixo deixa eu ver em qual nível que eu to 41 vai ver? não não é possível eu acho pego aqui pra não deixar pra trás mas esse episódio aqui é mais exploração, tá? pegar recurso tá certo agora pra voltar acho que era aqui né é tá aqui não tem nada será que era se fechar? acho que vou fechar ok não tem nada aqui vamo lá ah tá a gente voltou tá é, não tinha nada pra cá então vamos descer ali na como é que você chama mesmo isso aqui? até esqueceu o nome disso que tem um aumentado óper então está Opa, tem bastante aqui. Ainda nem to com fone. Nossa, que estranho. Nossa, que louco. Ravina, lembrei quase. Ravina. Aquela é a ponte que eu fiz, né. Nossa, que louco. Fechar isso aqui antes que eu caia. Depois eu pego. Nossa, tem um rio de lava ali. Lápis lazuli. Estou na 23. Eu não sabia que tinha lápis lazuli na 23. Pensei que era lá pra 12, que nem no diamante. E aqui tem um rio de lava, que louco. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Olha, ouro. Vocês ravina são muito boas. Ai, tem que fazer tocha. Tem que fazer tocha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Beleza. Nossa. Tem redstone ali. Ali também. Nossa, que louco. Baita buracão debaixo da terra. Parece... A montanha. Dos anões. Vamos lá. Quero pegar aquela desanã. Aquela sedstone. Antes que quebra a picareta. Só que tem que pular certinho na água. Aqui tem na água. Aqui tem água. Ai, depois pra eu subir. Foi. O cego ali. Tinha que ter feito balde. Eu tenho três ferro. Certinho. Não. Vamos lá. Vamos ver o que tá levando dano. Vamos levar uma paulada aqui. Cai na água. Perfeito. Vou pegar aqui. Que delícia. O Vinicinho ia ficar feliz aqui. Que mentira. Picareta de ferro. Tá louco. Se eu tivesse matou nada. Deja amante. Estou. Pra saber melhor. Perfeito. Ai ai ai. Onde é que era a outra? Pelo menos. Era pra lá. Ah não. Eu já peguei. Eu acho. Tinha dois pontos com redstone. Cadê? Ué. Acho que era pra cá. Como é que eu vou tampar isso? Ali. Sem querer achei um. Peguei. Nossa. Muito tempo. Sai essa lava. Sai logo. Ai. O que que tem pra ali? Acho que eu peguei todas as redstone. Não lembro onde era o outro local. Por aqui não tem. Não tem. Não tem. Acho que eu peguei todas as redstone. Tô na 11. Tô na 11. Se eu cavar por aqui. Deve ter diamante. Ô louco. Imagina. Já pegou diamante no terceiro episódio. Ali. Achei. Foi mal. Foi mal. Tirei foto aqui. De novo. Ai. Droga. De novo. Ai. Droga. Tirei. 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 Tem um carro. É estranho não nascer bicho aqui, e olha que está no normal. Nossa, muito grande isso, opa, tem cogumelo aqui. Acho que deve ter algum spawn por aqui, não tem esse cogumelo normalmente. Ou está chegando no fim, perto da pedra matriz, ou tem algum spawn né. Não sei se é fato, como é que se fala, lógica. Mas normalmente sempre tem né. Às vezes depois eu pego os ferros. Tem mais por ali depois. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Tocar de picareta para não quebrar essa, caso tenha alguma coisa importante. Aí, comecei a tocar música. Tem ouro. Mas parece que tem um pá aqui. Vou pegar esses ouros aqui. Vem, vem, vem. Ué. Ah, tá. Ih, vai quebrar já. Três. Já dá uma picareta. Nossa, quase fiz cagada. Ó. Nossa, estou com medo de cair nessa lava, se eu tiver algum bicho aqui. Estão ouvindo, vou ouvir o aranha e zumbi. Pode ter algum spawn, ou de aranha ou de zumbi. Para cá. Para cá. Ó. Onde é que estão? Será que é para baixo? Hum, não. Ou é para cima? Pode ser em cima. Porque é para cá, para cá, não tem. Nossa, estou ouvindo muito bicho. Gente, se eles caem aqui em cima de mim. E não é que podiam cair? Porque é bem ali. Você é louco. Está vendo que vai cair. Olha. Ufa. Estão em cima. Vou pegar isso aqui. Vou tentar pegar eles. Vamos abrir só uma flechinha aqui. Temperarem ou não é arrago. Vamos abrir para cá em cima. Vem cá não é arraiga. Vem cá vêm cá não é arraiga. Vem cá vem cá. Bom. cadê o resto, se viesse um creeper ali, nossa ah sabia que havia esse pequenininho desgraçado estava escutando ele deve ter um spawn ali, é tem spawn to fazendo uma mob trap aqui, bem sem querer pena que de zombie, não serve muito fechar aqui embora o pequeno passe ouro, só que estou sem picareta lápis azul nossa tem várias ravinas, que louco tirei uma sorte grande e ai eu coloco no tito, ah tem um creeper ali a bem que ele não veio aqui, senão ia explodir tudo vem cá vem cá caiu sumiu 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 olha só olha só aqui aqui ó, fiz uma mob trap sem querer até tirou uma self Aí ó, perfeito, tô apresentando aqui pra galera a coletiva de imprensa dos Zombies, que pena, tô sem picareta de ferro, vou ver o que que vem pra cá, ah tá, deixa eu ver aqui, vou colocar uma tocha bem aqui. Bom galera, outra hora eu vim aqui nessa ravina pra pegar mais minério, pra aproveitar esses Zombies, não sei se vou usar muito, porque eu não utilizo carne podre, né, não sei porquê, claro, tem como negociar com os villagers, né, da carne podre, que daí é bem barato de conseguir, até mesmo se tu fazer uma mob trap, tu consegue um monte pra negociar. Aí dá pra usar, eu não vi ali, não fui ver se era um spawn mesmo de Zombies, pra hora eu vejo, mas agora eu quero voltar pra casa pra terminar o vídeo, pedaço. Ah, eu pulei, né, tá certo, vamos subir com terra mesmo, vamos lá. Aqui tem uma ponte, eu localizei pela ponte, mas a ponte tá ali, uma ponte mal feita, é claro, né, como é que eu desci mesmo? Ah, eu desci pro lado, tem que subir aqui. Uhum, aqui, 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 aqui. Feito. Vamos arrumar as coisas agora, colocar pra queimar. Nossa, peguei muito ferro. Vou fazer um balbo pros minérios. Ah, tem um 8 certinho. Minérios, primeiro A coisa que eu não vou usar, é ela... Por enquanto eu não vou usar. Mas bom galera, eu estudei o vídeo, espero que tenham gostado, eu minerei bastante até, não sei se vocês curtem ver minerando assim, é só o começo, depois disso quando eu minerar daí eu não preciso mais mostrar, beleza. E achamos uma farm de zombies automática sem querer, automática entre aspas, a gente se aventurou nas ravinas, porque tem um monte de ravina, mas vamos bem, gostei. Então, próximo episódio eu arrumo essa caverna aqui pra gente sobreviver, pelo menos num lugar bonito né, num lugar mais, que tenha mais comodidade, não sei nem que horas são agora, vou ver se consigo dormir, ai que sono bom, vou dormir até com uma tosse na mão, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.